Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Esse é o Roda Cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Tá tranquilo, tá tranquilo. Aê, Naui, eu vou te matando aqui, sem vacilo. Primeiramente, não compare, vou matar a Dora Ventureira na versão Rastafari. Aê, mas seguindo assim, cê tá ligado, eu vou chegando no bang aqui no fim. Porque, meu mano, olha só, a rima é pura, cê é Dora Ventureira, o Dong é uma hora de aventura. E, mano, improvisando eu chego tipo assim, é uma hora de aventura, então eu causo seu fim. Aê, cê tá ligado, meu mano, eu vou rimando agora, bem pesado aqui em cima desse plano. Porque, bagulho é doido na levada, veio de DF, eu tô opiso, o ESG levou porrada. Aê, tá ligado, mano, e vai ser assim, e nessa levada que eu vou rimando de filhinho. Aê, cê tá ligado, eu rimo, olha só, e vou chegando no mano de você, eu nem tenho dó. Eu nem vou te gastar, eu vou usando a parada, eu vou distribuindo a rima boa improvisada. Que eu faço na levada, aqui no primeiro round, hoje eu vou te dar fatality no igual. Eu ia falar, tem que engolfar, mas não é, é Mortal Kombat. Bora, bora, família, na Ui, com o de volta de recesso, 45 segundos, vai que vai. Salve, salve, máximo respeito. O Cristal da frente é alguém. O Cristal é o Vital, a gente tá identificado. É nóis. Tá de credo. Vai te fudir. 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 Yeah, yeah, yeah. Você confundiu tudo. Falou, The King of Fight. Hoje na night, você é Billy Knight. Na verdade, você tá a dru glitch. E é desse jeito, parceiro. Você pode crer, você fala besteira. Quer me compurar com Dora Aventureira, maluco. Não sei a minha, meu sério, tá sempre um bloco vivo. Matando hoje esse Teletub com HIV positivo. E assim que eu vou. Tranquilidade. Não adianta vagabundo. Eu sempre prego a verdade. Pô, tranquilo, aventura, eu sou tipo Indiana Jones Matando esse cara que é mais fino que o cabo do microfones Aí irmão, tipo John Jones, cê vai pro tatame Não adianta, vagabundo, cê vexame Não, e é zique, é o enxame do rap na sessão Aí cê pode crer, sente o ferrão desse zangão Tranquilidade, no rap, vai para a morte Eu tô rimando com alerte, teu nariz apontando para o norte É assim, falou de dar porrada Não adianta, qual que é, meu camarada Já vai virar, irmão, falou de porrada Tu é um porre, vagabundo corre Na verdade, velho, não sei por que você não morre Cê fica de braço cruzado, mas vou te jogar no fogo cruzado É desse jeito, irmão, vou tranquilo, tu incomoda Olhando a tua cara, parece um cu com hemorroida Irmando a tua cena, dá um sorriso de encanto Tua rima é a verdade, só tem um pranto Aí cê pode crer, você é um bosta O ataque parceiro do jeito que tu gosta Se garante na resposta Acho que diferente, não sente o peso no lombo Na uizera, parceiro é tipo calporista do quilombo Yo, dando um martelo rodado Aí cê pode crer, cê vai sentir o chachado Quando atirar no teu pé, pede o fã café E na verdade, vagabundo, tu é só migué Eu vou tranquilo, meu irmão, você é um songa-monga Versão mais magra do perna longa Eu vou tranquilo mesmo, toque é, meu brother E na batida de porrado, não, e já te cobre Eu vou tranquilo, você já é comum De porrada, cê só toma quando dá uma dose de 51 Porra E aí, Doug, como é que é, mano? Da boa E aí, Doug, como é que é, mano? Meu nariz aponta pro norte aqui no vídeo Mas eu sou revolucionário igual a Trek Solicídio Aí, eu vou chegando E nessa levada eu vou seguir improvisando Falou que eu pareço até um perna longa Mano, sinceramente, sua rima gasta minha onda Não é perna longa, não, mano Mede com a rega Produto Acme na batalha é inútil pra papalégua Aí, eu sou a visão que deu, amigo E nessa levada eu vou a seguindo no improviso Sou papalégua também, olha só no suporte Que eu viajo pra BH e faço hit no beat do Coyote Tá vendo? Aí, tô ouvindo essa levada E eu vou fazendo um mano, uma rima na improvisada Falou que eu sou um bosta Esse mongol Mas você que foi abortado com o cogumelo do sol Aí, cê tá ligado, mano? Vou te falar E nessa levada que eu sigo pra se assassinar Se assassinar, se assassinar e foda-se Não, muito fraco, muito fraco, muito fraco Drogue, Naui Drogue Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC, Drogue Barulho pra zimbas do Naui 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 Ai, cê usa até o Rastafari aqui no fato Mas olha só, vou te dobrar igual eu faço o artesanato Aê meu mano, eu sigo e não se engane Tá com a blusa da Itália, só pra se chamar e é de Zidane É quatro, na batida meu irmão é Esse é o hiato, eu vou tranquilo que é o Zidane Só é o bexame, na ui parceira é do naipe Voadora do Van Damme É, é voadora do Van Damme aqui no free Meu mano, eu posso sear na batalha até Jet Li Mas olha só meu mano, não ferra Esqueci até o que eu ia falar, mas eu vou votando representando É porque tu não é o Jet Li, na ui zeira é o Bruce Li E você é só o Frutinha, conhecido como Frut Li E aí, você pode ter, mané Vai tá mais derretido que picolé Não é Frut Li, não finja Não é Frut Li meu mano, eu juro de picote igual Frut Ninja Aê, eu pego essa visão, trocadilho que eu faço E eu chego só nessa função Cala a boca, na ui zeira te mata e nem te julga Na verdade seu frio é mais parado que Tartaruga E não é Ninja, você só fecha o Sphinter Na ui antigo, ratazana de rataria igual o Mestre Splinter É, você falou que meu flow é de Tartaruga Aê meu mano, olha só sanguessuga no meu lugar Meu flow é de Tartaruga, você tá com febre Mas nunca ouviu a história, mano, da Tartaruga e a Lebre? Já vi Você tá só um fiasco Mas a Tartaruga hoje vai quebrar o casco E eu vou tranquilo já na sessão É porque eu não sou lebre, eu sou febre de dragão É, realmente, daqui eu tô sentindo um bafo Aê, você tá ligado? Eu consigo tensionizado Aê meu mano, eu vou seguindo aqui só Cê veio e eu não sou dan Foda-se, foda-se Nem rimou, me chama de bafo Na verdade teu petisco e eu sou o garfo E eu vou tranquilo, sempre vivo E o teu corpo fodido eu vou servir como aperitivo Parou no terceiro round, palmas aí que foi foda aí Mais a palma, mais a palma, mais a palma aí Mais a palma aí, mais educada, ó Cês gostam Doug, na ui, na ui, Doug, terceiro round Não tem quarto round, pode pedir, filho Vamo que vamo, quem acha que foi melhor julgando Só o terceiro round, meu mano, Doug Barulho, mão pra cima Barulho pro terceiro round, o MC na ui Vamo que vamo, barulho na ui MC Doug Doug pra próxima fase Doug na próxima Doug Doug Doug